O governo disponibilizou cerca de 700 mil reais para atender aos gaúchos prejudicados pelas chuvas dos últimos dias. Os recursos estão sendo utilizados pela Defesa Civil para aquisição de kits de limpeza, higiene pessoal, dormitório e cestas de alimentos. Mais de 8.500 pessoas tiveram que deixar as suas casas em virtude das fortes chuvas no norte e no noroeste do estado. 80 municípios foram atingidos e 25 decretaram situação de emergência. As cidades com maior número de afetados são Iraí, Porto Xavier, São Borja e Porto Mauá. O caso mais grave é em Iraí, no norte do estado. 400 pessoas estão desabrigadas e 600 desalojadas devido ao transbordamento do Rio do Mel. A água deixou apenas o telhado das casas à mostra. Os bombeiros tiveram que trabalhar de bote no resgate das famílias que tentavam salvar os seus pertences. Em São Borja, a cheia do Rio Uruguai deixou 300 desabrigados e 1.200 desalojados. E agora vamos ver como fica o tempo para esta quarta-feira. Lena, na quarta-feira o tempo permanece firme com amanhecer frio em todo o Rio Grande do Sul. Aqui no norte do estado, onde ainda são centenas os desabrigados pela chuva, há possibilidade de mínimas negativas durante essa madrugada. Mas olha, no período da tarde, a presença do sol favorece a elevação das temperaturas e as marcas chegam a alcançar os 17 graus na região central. De ensolarado, na região metropolitana, em Porto Alegre faz 18 graus. O litoral norte tem céu claro, a mínima é de 10 graus em Tramandaí. Grande variação térmica na serra. Em Caxias do Sul, a mínima é de 13 e a máxima é de 17. Na campanha, a geada garante aí uma paisagem típica de inverno. Faz 2 graus pela manhã em Bagé. A fronteira oeste tem sol ao longo de toda a quarta-feira. A máxima é de 16 em Alegrete. E com 19 anos de atividades, um tradicional espaço cultural daqui de Porto Alegre vem lutando para manter as portas abertas. O Guion Center, localizado no coração da Cidade Baixa, tenta atrair mais frequentadores. Um espaço querido pelos porto-alegrenses amantes da sétima arte. O Cine Guion é conhecido por oferecer uma programação diferenciada, com filmes de qualidade. O lugar lembra os antigos cinemas de rua e a exemplo deles tem dificuldades para se manter. Inicialmente nós temos um locativo extremamente alto. Com a substituição dos equipamentos agora, todos os cinemas vão ser obrigados, por uma determinação do governo, a mudar de película para o digital. Isso é uma tendência mundial, poucos países no mundo ainda resistem com a película. Vai nos gerar um adicional de 6 mil mensais. Se a gente vai poder resistir e bancar esse custo sem um patrocínio, isso só o tempo vai dizer. Além das salas de cinema, o espaço conta há 5 anos com uma galeria de arte. Este ano, uma exposição marcou o centenário do artista plástico Vasco Prado. Uma amostra de que mesmo com dificuldades, o espaço e a programação de qualidade continuam sendo preservados. Os filmes que nós passamos são filmes de, em geral, são filmes de qualidade, essa é a questão, não se trata de filme de arte. Hoje não existe mais filme de arte, isso é um tempo que já passou, são filmes de qualidade, porém filmes comerciais nos seus países de origem. O que nós estamos tentando fazer é reverter essa situação através de um estímulo à população para que volte a frequentar o guion e venha nos prestigiar. O fechamento do espaço seria uma grande perda para os frequentadores mais tradicionais. Eu gosto aqui de ver o filme que não são filmes do cotidiano, que a gente vê nos outros cinemas. Aqui sempre tem alguma coisa diferente. Se deixar de existir pode ser triste, um final de filme muito triste. E o Jornal da TV é terminar aqui, mais informações você acompanha nesta quarta-feira no Jornal da TV, primeira edição ao meio dia e trinta. E nós voltamos às sete e meia da noite, uma boa noite para você. E aí E aí E aí Tchau.